Olha, olha só essa história. Vem cá comigo. Uma mulher conheceu um homem pelas redes sociais. Gostei de você, engataram o namoro. Só que o romance virou um pesadelo. E sabe onde ela foi pedir ajuda? Não foi na delegacia, não. Vem cá, balança. Foi aqui na unidade de pronto atendimento da Glória, em Vila Velha, que a mulher de 45 anos conseguiu pedir ajuda. Pra gente entender melhor essa história, a mulher não veio aqui pra pedir ajuda médica, não, tá? Ela veio aqui pra pedir ajuda policial. Chegou aqui e contou pros médicos e pra assistente social que estava sendo agredida há mais ou menos um mês dentro de casa pelo próprio companheiro. Ela contou aqui que, inclusive, já tinha sido agredida com socos várias vezes e ficava com o olho muito roxo e, por isso, tinha vergonha até de sair de casa. A assistência social da UPA acionou a polícia militar. E aqui, conversando com os policiais, essa mulher conseguiu contar um pouco melhor essa história. O que ela disse? Ela conheceu esse homem nas redes sociais, os dois começaram a conversar ali por aplicativo de mensagem, no celular. E aí, pouco tempo depois, eles começaram a se encontrar. Eles se conheceram no ano passado. E aí, há mais ou menos um mês, eles começaram a morar juntos. Ele foi morar na casa dela. E foi nesse momento que esse homem mudou completamente o comportamento. Ela disse pros militares que ele começou a ficar muito agressivo. E aí, os socos, os chutes nela passaram a ser constantes. Inclusive, ele passou a ameaçá-la de morte. Dizia que iria matá-la a todo momento usando uma faca. Apontava essa faca pra cabeça dela, apontava essa faca pro peito dela. E aí, que nessa quarta-feira, em mais um momento ali de discussão, ela ficou com medo de acabar sendo morta por esse homem. Ela teve uma ideia. Diz pra ele que ela tava passando muito mal, que ela precisava vir aqui pro PA. E foi exatamente isso que ela fez. Só que ela não tava passando mal. Ela veio aqui justamente pra pedir ajuda. Só que o homem veio com ela e saiu daqui detido. Na delegacia, o homem que tem 44 anos acabou preso e autuado em flagrante por injúria real, ameaças e vias de fato. Todos na Lei Maria da Penha.